Linha Backside Normal Switch Alternado. Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça episódio 2486. Desta vez, a novidade é esta linha, onde eu faço a alternância Base Switch, fazendo essas curvas do tipo Frontside, considerando que... Aliás, do tipo Backside. Considerando que as curvas são todas do tipo Backside, esta não é uma linha difícil. Aliás, é uma linha bastante divertida, porque você alterna Base Switch, então, ora você sobe de um lado a Fan Box de Base, ora você sobe de Switch. Então, você fortalece as suas pernas por igual. Então, por isso, esta é uma linha bastante divertida. E eu consigo fazer a inversão Normal True Switch graças às feicadas que eu dou nos quártires laterais. Além disso, também, como esta linha fica alternando Backside Normal e Backside Switch, então, os bushings, os amortecedores também, eles ficam, hora virando para um lado, hora para o outro. Então, você não vicia os seus amortecedores. Até mais, meus amigos. Tchau! 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 Tchau!